E começa agora uma nova edição do Bom Humão e o Vilão. Miguel Pinheiro já está connosco. Bom dia, Miguel. Bom dia. Bom dia. Quem é o bom dia hoje, Miguel? Olha, o bom dia hoje, coitados, são os utentes do SNS que vão precisar ter muita força. Ontem, ao falar sobre as negociações com os médicos, que hoje vão ter mais uma ronda, o Ministro da Saúde disse duas coisas. Primeiro, afirmou que a dependência de milhões de horas extraordinárias é um problema crónico do nosso sistema. E depois disse que, por causa disso, nós temos de criar um modelo que obvie essa circunstância e isso precisa de medidas que vão demorar tempo para fazer efeito. Isto está tudo muito bem. Só falta o Manuel Pizarro esclarecer os utentes do SNS sobre um pequenino detalhe, que é este. Se a dependência de milhões de horas extraordinárias é um problema crónico do nosso sistema, ou seja, se é um problema permanente, agora que o SNS tem 44 anos, quanto tempo será preciso para que as tais novas medidas façam efeito? São 4 meses, 44 meses, 4 anos, 44 anos. Enfim, eu só gostava que nos fosse dado um prazo, que é para nós, para os utentes do SNS, saberem com o que podem contar já agora e, de preferência, antes das eleições. Dava jeito. Dava jeito, mas não tomasses com isso, Miguel. Que o Ministro também não se vai amassar certamente, porque daqui a 3 ou 4 meses deixa de o ser e, portanto, venha ao próximo, não é? É, se calhar, aliás, esta revelação de que estamos, afinal, perante um problema crónico que vai demorar muito tempo para resolver, é incentivada pelo facto de irmos ter eleições. Vai deixar de ser problema dele e já pode dizer-nos as coisas como elas são. Olha, obrigadinho. Olha, estás à vontade. Conta sempre comigo. Muito bem. Vamos ao Mau? Olha, o Maução José Luís Carneiro e Pedro Nuno Santos, reagindo ao discurso de Luís Montenegro no Congresso do PSD, José Luís Carneiro disse que Montenegro prometeu um aumento das pensões mínimas durante o Congresso, mas que depois do seu líder parlamentar, Joaquim Miranda Sarmento, disse aplicar-se ao complemento solidário para idosos. E Pedro Nuno Santos seguiu a mesma linha com esta frase. Ontem, ouvimos-lhe a criar uma expectativa de que queria aumentar as pensões. Hoje, o líder parlamentar veio esclarecer que estava a falar tão só do complemento solidário para idosos. E Montenegro tem o dever, para com o país e os pensionistas, esclarecer o mais rapidamente possível o que quis dizer no Congresso. E eu, ouvindo isto, achei que devia estar surdo e então fui ouvir outra vez o discurso de Montenegro. Tinha ouvido a primeira vez e pensei, não, eu tive ali uma alucinação, vou ouvir outra vez. E percebi que, afinal, não estava surdo, nem estava a alucinar, porque o líder do PSD foi clarinho, eu vou citar. Nós vamos aumentar, de acordo com a lei, as pensões de uma forma geral. Mas vamos, de forma gradual e até ao final da legislatura, colocar a referência do complemento solidário para idosos nos 820 euros. Enfim, nós podemos concordar, discordar, achar que é muito caro, achar que é muito barato, podemos tudo. Agora, não parece que possamos dizer que Montenegro foi equívoco naquilo que disse, quer dizer isto aqui, mais claro, eu não vejo como é que é possível ser, mas enfim, José Luís Carneiro e Pedro Nuno dos Santos não estão interessados em debater, só estão interessados em confundir, por isso o PS vai continuar com esta estratégia. Depois da estratégia de dizer que o Paço Escolho queria cortar 600 milhões de euros nas pensões, agora vem a estratégia da confusão outra vez. E ainda quase não começou, não é isto? Isto vai ser penoso, vão ser três meses penosos, de facto, a esse nível. Vai ser, vai ser sim, senhor. Miguel, só fica a faltar o vilão. Olha, o vilão é novamente Rui Tavares, eu peço desculpa, mas enfim. Se bem se lembram, depois de Luís Montenegro ter dito no Congresso do PSD a frase, já estou a contar que venham os cristãos novos do equilíbrio das contas públicas, depois de ele ter dito isto, Rui Tavares escreveu no Twitter que a única coisa que salva Montenegro de ter dito uma das coisas mais antissemitas ditas por um líder político em Portugal é provavelmente tê-lo dito a coberto de uma das maiores ignorâncias de um líder de partido acerca da história do país que quer governar. Portanto, já falámos sobre isto, eu sei, mas depois de se ter chamado a atenção para o facto de António Costa ter usado a mesmíssima expressão cristão novo em 2015 para criticar a direita, depois disso, Rui Tavares voltou ontem ao Twitter para insistir nas suas lições de história e então, como pelos vistos, o líder do livro continua a não querer perceber que a expressão cristão novo é usada de forma abundante na política portuguesa e já agora em toda a sociedade, sem que ele, Rui Tavares, se tenha alguma vez indignado ou falado em antissemitismo, já que ele insiste nisso, eu decidi perder 10 minutos no Google, não foi preciso mais, para poder dizer aqui mais umas coisas a Rui Tavares, cá vai. Então, no PS, Ferro Rodrigues usou a expressão cristão novo numa entrevista ao público a 16 de novembro de 2014 e Elisa Ferreira usou a expressão a 6 de outubro de 2009. No Bloco de Esquerda, Francisco Louçã, santo Deus, Francisco Louçã, usou a expressão no Parlamento a 31 de maio de 2002. No PCP, Verdade Dino Soares usou a expressão no Parlamento a 24 de janeiro de 2009 e a 1 de julho de 2010. E Lindo de Carvalho usou a expressão no Parlamento a 19 de julho de 1997 e a 2 de maio de 1998. No CDS, no Numelo usou a expressão a 13 de julho de 2021. Basílio Borto usou a expressão no Parlamento a 18 de novembro de 1999 e no Gueira de Brito usou a expressão no Parlamento a 8 de junho de 1991. No PSD, além de Luís Montenegro agora, o deputado Silva Marques, por exemplo, usou a expressão no Parlamento a 11 de março de 1982. E eu podia ficar nisto o dia todo, mas enfim, Rui Tavares, que usou a palavra antissemita para proveito político próprio, vai continuar a fazer-se desentendido e portanto, olha, não vale a pena continuar, juro que não volta isto. Já fizeste-me em velho. Lembras-te de algumas destas pessoas, não é? Lembro-me em algumas destas pessoas e esta lista é exaustiva, Miguel. A sério. Fantástico, não é? Não, mas não é exaustiva, Paulo. Não, é assim. Sim, já descobri isto mais. Eu tinha que jantar. Eu tinha que jantar. Estas são as datas dos diários da República correspondentes no que diz respeito à Assembleia da República. O resto é o que anda por aí. Mas enfim. Mas eu acho que Rui Tavares ainda não descobriu o Google, deve ser isso. Não, 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 não. Não, não, não... Lá, 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 lá